No coração levo Deus e na mente meus objetivos Vivo no certo, corro pelo certo, conquisto vitória, sou competitivo Vou seguir firme minha caminhada, se eu tô vivo é que Deus tá comigo Não me abalo mais por qualquer coisa e nem tolero os falsos amigos O foco já tá na mente, logo menos sei que vou vencer Por isso que eu sou mais eu, e eu não aposto fichas em você Peço pra Deus muita proteção e que nada de mal venha me abalar Maldito dinheiro que faz sua mente faz os vacilão querer vir me atacar Compramidade mas não verdadeira, me faz lembrar de várias meninas Que querem os peixe da minha carteira sem querer saber a minha correria Eu valorizo a simplicidade, a ambição já levou muita alma De menino bom até pai de família, caiu no encanto das notas cilada Mas não irei me abalar, pois aprendi a nunca desistir Independente da situação, o melhor remédio é sempre sorrir E eu irei persistir, pra vitória eu conquistar E logo menos, se Deus quiser a favela inteira sim vai cantar No coração levo Deus e na mente meus objetivos Vivo no certo, corro pelo certo, conquisto vitória, sou competitivo Vou seguir firme minha caminhada, se eu tô vivo é que Deus tá comigo Não me abalo mais por qualquer coisa e nem tolero os falsos amigos O foco já tá na mente, logo menos sei que vou vencer Por isso que eu sou mais eu, e eu não aposto fichas em você Peço pra Deus muita proteção e que nada de mal venha me abalar Maldito dinheiro que faz sua mente faz uns vacilão querer vir me atacar Compramidade mas não verdadeira, me faz lembrar de várias meninas Que querem os peixe da minha carteira sem querer saber a minha correria Eu valorizo a simplicidade e a ambição Já levou muita alma de menino bom até pai de família Caiu no encanto das notas cilada Mas não irei me abalar Pois aprendi a nunca desistir Independente da situação O melhor remédio é sempre sorrir E eu irei persistir Pra vitória eu conquistar E logo menos, se Deus quiser a favela inteira sim vai cantar No coração levo Deus e na mente meus objetivos Vivo no certo, corro pelo certo Conquisto vitória, sou competitivo DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas E eu não aposto fichas em você Peço pra Deus muita proteção E que nada de mal venha me abalar Maldito dinheiro que faz sua mente faz uns vacilão Meu querido